Oi, esposada! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que você seja boa, espero que você seja formada e estudada, querida. Que hoje eu vou reagir ao vídeo do canal da Virgínia. Oi, pessoal! Aqui é a Virgínia. A Virgínia tem um canal chamado... Deixa eu ver como se chama aqui. Speaking Brazilian. Tão passada como é o inglês? Foi amante do dono da CCIA, querida. Mentira. A Virgínia tem esse canal que, pelo que eu vi aqui, ela ensina os estrangeiros a falar português. Só que daí, eu vi o vídeo dela... Olha o que ela tá falando nesse vídeo aqui. Neste vídeo, eu vou falar sobre 10 coisas que irritam os brasileiros. Pelo que eu vi aqui, esse vídeo é feito pros estrangeiros. Pra não correr o risco dos estrangeiros. Sai lá do país deles, vir aqui pra irritar nós. Né? Senão que tem hora que nós estamos numa situação de passando um nervo. Acabou o revotril, as veias aqui da fonte já tá fazendo um X. Nós fomos irritados por algum estrangeiro, por causa de grudar um pela garganta. Depois daí sai falado que brasileiro é perigoso, que brasileiro é violento, que brasileiro pra grudar um é facinho. Então a Virgínia tá ajudando nós, né, gente? Já avisa a ex-pens não vir aqui irritar nós. Aliás, Virgínia, pelo amor de Deus, e eu tô pegando esse vídeo aqui, não vá dar strike no meu canal. Olha, não faça um negócio desse, que isso daí já é 11 coisas que me irritam. Brincadeira, viu? Gente, o link da Virgínia vai tá aqui embaixo, quem quiser visitar o canal dela depois. Mas daí o que que chamou bastante atenção, é que esse vídeo é feito pros gringos. Só que a brasileira aíada foi tudo lá fuçada, né? A turma acho que pensou, mas será que me irrita isso também? E foram tudo assistir, fubá. E eu caí nesse vídeo também, eu falei, não, eu vou ver junto com a turma aqui, se irrita ou não irrita, e vocês vão me ajudar a dizer essas coisas que ela fala, irrita ou não irrita. Que não pode uma pessoa sair do país dela, vir irritar nós aqui. Bom, então eu vou reagir nesse vídeo da Virgínia aqui, mas antes de reagir, se inscreva. É muito importante que vocês se inscrevam no canal. É, senão já é 12 coisas que erritam o brasileiro. É gente que vem, as que assistiram, escreve. Então, pelo amor de Deus, gente do céu, não faça feiura pra mim. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube e vê que vocês gostam do vídeo aqui do canal, que ele vai entusar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos ver aqui se as coisas que a Virgínia falou irritam nós brasileiros mesmo. Número 1. Presumir que brasileiros falam espanhol. Gente, mas isso não me irrita, não. Se a pessoa presumir que eu falo espanhol, ela tá me elogiando. Que eu malemar falo português, né? Então, chega uma pessoa de outro país, fala assim, nossa, mas se você fala espanhol, pra mim é que nem mentir no currículo. Mas é claro que eu falo, querido. É o espanhol meio diferente, mas é por causa do meu sotaque do interior. Mas eu falo espanhol fluentemente. Aliás, eu falo inglês, francês, japonês, chinês, sueco, africano, angolano, australiano. Querida, isso aí vai só, como que fala? Vai só valorizar o meu latim, né? Bom, eu não sei, gente. Se alguém achasse que eu falo espanhol, acho que não ia me irritar. Se eu não fosse com a cara do gringo, eu ia falar pra ele assim, olha, meu querido gringo, não falo espanhol, não falo inglês, não falo nem o português direito. Então, se não me irrita, eu falaria assim pra ele. Bom, não sei, Fubá, isso não é uma coisa que me irritar. E o seis? Vou ver o próximo. Número dois. Criticar o Brasil. Ah, mas isso aí é verdade, gente. Isso aí é verdade. A pessoa vai sair lá da casa do chapéu, vai vir aqui, perigoso a gente dar um prato de comida e um pozo pra pessoa, e a pessoa vai criticar o Brasil ainda? Meu querido, se o Brasil não tiver pão, vá pro Japão. Vá pra China, pague uma passagem pra um lugar mais caro, né? Não, é verdade. Isso aí eu acho que ia irritar, Fubá. Porque é que nem, como que eu posso dizer, alguém fala mar do fio da gente. A gente pode, a gente quando tem um fio, não que eu tenha fio, que eu não posso ter fio, que o meu útero é virado. Mas, vamos supor que eu tivesse um fio. Eu podia falar mar do meu fio, sem, às vezes, eles falam, ai, meu fio é isso, meu fio é aquilo, meu fio é aquilo, é. Mas, vai alguém falar mar do seu fio pra ver? Você fica uma onça de brava. Não, é verdade, isso aí não dá certo. Se alguém sair do estrangeiro, vir aqui falar mar do Brasil na minha frente, eu só descachou na pessoa, mentira. Mas, eu não vou gostar não, Fubá. Quer falar mar, que ele fale mar do bairro dele, lá na casa dele, no país dele. Número 3, dizer que os irmãos Wright inventaram o avião. É Santos Dumont que inventou o avião, não é? Pelo menos na escola que eu estudei, eles que é Santos Dumont. Agora, esse tal de irmãos Wright aqui, eu não tô sabendo que eles inventaram alguma coisa, não. Eu não sei se é uma coisa que me irritar. O que acontece se o gringo chegasse aqui, nossa, você ficou sabendo? Falei, do quê? Que os irmãos Wright inventaram o avião? Falei, você tá errado. Quem inventou foi Santos Dumont. Eu ia encher a cabeça, eu ia convencer o gringo que ele tava errado. Fazia ele acreditar que a escola dele não tava ensinando as coisas certas. E falavam assim, nossa, é verdade, Santos Dumont inventou, inclusive estrangeiro do céu. Nós que é brasileiro, já nasce voando. Nós nasce voando, querido. Você não sabe o que nós somos capazes. Pra eu voar na garganta de hoje, eu tô facinho quando sei isso. Né? Que daí o estrangeiro já ficava assim. Mas não é uma coisa que eu ia militar, fubá. Eu ia achar que o estrangeiro estudou. É só isso. Vamos ver mais coisa aqui. Número 4. Não saber qual é a capital do Brasil. Ah, querido, uma alemã a gente sabe, né? A gente sabe porque, quer dizer, tá aí a capital, ela é Brasília, né? Fica todo mundo falando de Brasília, que Brasília é isso, que Brasília é aquilo, que lá tem isso, que lá tem aquilo. Não vamos falar dessas coisas agora, né? Mas, eu acho que é normal a pessoa, de repente, achar que o capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Porque, pelo que parece, lá fora eles gostam de mostrar o Rio de Janeiro, né? Então, às vezes, eles pensam que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Então, se o estrangeiro viesse falar pra mim assim, nossa, a capital do seu país é o Rio de Janeiro? Eu falo assim, não, não é, é Brasília. Falei, mas não vá lá, que é perigoso você ser roubado até suas carças. Você sai pelado de lá. Não é uma coisa que me irritar também. Tem coisa que irrita pior. Se ele viesse aqui me cobrar, né? Falar assim, você tá devendo pro banco, eu tô trabalhando pro banco do seu país agora. Vim aqui te cobrar. Ia me irritar mais do que ele, achar que a capital do Brasil é qualquer outro lugar que não seja Brasília. Pra mim, tanto faz. Não é uma coisa que me irritar não. Vai irritar em vocês. Primeiro que é assim, achar que a gente sabe sambar é triste, que eu já passei por isso. Quando eu tava lá na Alemanha, quem não viu os vídeos da Alemanha, escreve aqui no YouTube. Fubá online na Alemanha. O alemão, que eu fui visitar um alemão na casa dele, achou que eu sabia sambar. Eu senti que ele queria que eu sambasse na sala da casa dele, pra todo mundo ver. Eu acho que tem umas oito pessoas lá, ele falava, você sabe sambar, né? Falava assim alemão e tinha outra pessoa que ia interpretando pra mim, né? Falava, você sabe sambar? Mas não, ah, se você soubesse sambar, você podia mostrar pra nós. Agora imagine eu, fubá. Você acha que eu tenho idade pra colocar um tapa-sexo, meia dúzia de pena na cabeça e sambar na frente dos estrangeiros? Eles ia pensar que era uma galinha de macumba com o espírito que desceu no lugar errado. Ele ia descer no métio, desceu na galinha, né? Eu lá, assim, ó. Não ia dar certo, fubá. Mas sabe que é bonito a pessoa sambar quando ela tem corpo bonito, quando ela tem uma bundona, quando ela tem uma cuchona, quando ela tem uma cuchona, não, quando ela tem umas cuchona, uns peitos pra balançar, né? Agora eu, coitado de mim, vou achacoiar o quê? Minha dentadura? Eu não tenho o que achacoiar. Agora que ela falou aqui também, achar que as pessoas sabem jogar futebol, eu já não sei jogar futebol porque tenho sangue doce. Agora, se a pessoa me ver chutando uma bola, eu falo, nossa, como você sabe jogar futebol? Eu ia me sentir elogiado. Eu ia falar, nossa, obrigado. Fiz 17 gols hoje. Eu ia encher a cabeça do estrangeiro. Agora, ele ia achar que eu moro na praia, se falar um negócio desse pra mim, eu chego a chorar. Foi só isso, o estrangeiro do céu. A praia fica a 8 horas de viagem da minha cidade. Eu vi praia duas vezes na minha vida. Ainda quase morri afogado. Sempre tem coragem de acessar uma lembrança dessa na minha cabeça. Gente, quem mora longe da praia é uma tristeza porque na praia é gostoso de ir. Eu, por mim, eu ia 3 vezes por ano. Mas como que eu vou com a lonjura que é? Não tem dinheiro pra estar indo direto. Agora mesmo, eu tô aqui fazendo vinte e brusa. Podia estar na praia, lá no Nordeste. A turma tratando de mim que nem passarinho com uva na boca. Tô aqui passando free fazendo vídeo pra vocês. Ah, se o estrangeiro falava pra mim isso, falava, ah, estrangeiro do céu, me dê um abraço. Sabe o que eu tô passando, estrangeiro? Me leva pra praia. Abria só um zóio assim, né? Me leva, estrangeiro. Chorava, chorava. Vai que fosse um estrangeiro rico e me levasse, né? Daqui uma semana fazendo vídeo pra vocês na Suíça. Número 6. Sugeri que o Brasil não tem o melhor futebol do mundo. Isso pra mim, tanto faz. Se achar que tem futebol bom, tá achado. Não tem, não tá achado. Que eu não assisto futebol mesmo. Eu sou daquele tipo de pessoa que só assiste futebol na época da Copa. É de 4 em 4 anos que eu tô vendo futebol. Vocês são assim também que só assistem futebol na época da Copa? Ah, eu sou. Eu não entendo de futebol. Eu não sei. Agora você falar pra mim que o futebol do Brasil não é o melhor do mundo, pra mim tanto faz. Eu vou ficar irritado se ele falar pra mim o negócio seguinte. Vão cortar a luz da sua casa. Acabou de queimar a sua magna de lavar. A sua geladeira pifou. Ah, daí sim. Daí tá falando um negócio que tá me uriçando. Mas de futebol pra mim tanto faz. O Neymar não paga minhas contas. Número 7. Bater a porta do carro. Não, aqui eu acho que a Virgina já tá errada porque... Primeiro que não é tudo a gente que tem carro. Eu mesmo fui ter carro depois de velho. Se eu usasse um pouquinho eu só ia poder comprar carro na época que existisse o carro voador, né? Eu demorei muito a minha vida pra comprar carro, fubá. Eu acho que o brasileiro se irrita mais quando bate a porta da geladeira. A mãe, por exemplo. Se eu batisse a porta da geladeira lá na cozinha na sala ela gritava Ê, eu sei que compra! Desse jeito. Então eu acho que se o estrangeiro vinha aqui e macetar a porta de uma geladeira de um freezer ele vai tá irritando mais a dona de casa brasileira do que macetar a porta de um carro. Não é verdade, gente do céu? Apesar que se ele macetasse a porta do meu carro eu falava ó, seu estrangeiro não tem geladeira lá no seu país? Não, a gente faz assim, né? A gente fala assim. Macetou a porta do carro não tem geladeira na sua casa? O que que vocês gelam as coisas lá da neve? Para os que moram no país que cai neve, né? Agora os que moram no país lá do Saara por exemplo vai falar o que pra eles? Não tem nem o que falar. Vamos ver outro. Número 8 Não cumprimentar ou se despedir. Não, pra mim isso daí é um favor. Principalmente se o estrangeiro for meu vizinho, tá? Eu não tô nem aí, querida. Se vai cumprimentar ou se vai despedir ou se vai falar oi se vai fazer assim com a sobrancelha se vai dar tchauzinho. Ah! Eu tô dando graças a Deus da turma do meu bairro não olhar pra minha cara fingir que eu não existo? Imagine! Agora se o estrangeiro vier pro Brasil ele vai falar assim eu vou morar naquele bairro eu vou irritar aquela pessoa. Se ele achar que vai fazer isso pra mim daí ele vai falar assim pois eu não vou olhar pra cara dele vou fingir que ele não existe pra mim ele tá fazendo um favor. Perigoso dar até um presente pra ele no Natal se ele passar o ano inteiro sem olhar pra minha cara. Então fubá eu acho que isso não me irrita. Agora uma coisa que irrita quando eu falo oi isso aí eu não sei o que aconteceu com vocês. Tô passando na rua não sei por que eu invento a gente falar oi pras pessoas. Daí eu falo oi falo oi fulana porque eu falo oi fulana fulana fica olhando pra minha cara assim ó mas me dá um ódio me dá um ódio por que que a pessoa fica olhando pra gente desse jeito não custa falar oi? Ela pode não gostar de mim mas se eu falei oi me responda oi fala oi nem que seja um cara de ódio fala oi nem que seja a ponta de latir pra mim mas fale oi eu tenho um ódio de gente que você fala oi ela só fica olhando pra sua cara fica te medindo eu vou te dar pra cara viu eu tô cagado nossa isso me irrita eu acho que irrita mais a gente falar oi pra pessoa a pessoa não responder do que a pessoa não rolar pra cara de gente fingir que a gente não existe daí é um favor não é verdade? Aliás se tiver algum vizinho assistindo esse vídeo né arrase número 9 presumir que mulheres brasileiras estão disponíveis e vão aceitar sair com turistas estrangeiros facilmente ai gente isso eu já não sei que eu não sou mulher eu vou ser sincero vamos parar de hipocrisia aqui fubá se eu tiver andando na rua e de repente duas pessoas subiam pra mim primeiro é o seu Zé da esquina e depois é um estrangeiro que tá com dinheiro pra gastar no Brasil você acha que eu não vou ficar feliz? você não subiu querido eu sou que nem a caipora do castelo latimbu eu já caracatau apareço na hora não sei não apesar que a gente fala brincando mas nesse caso aqui é complicado porque as pessoas às vezes acham que vai vir do outro país pra cá e as mulheres daqui são pessoas que como que eu posso dizer são puras né P-U-T-A puras né então esse eu acho que deve irritar mesmo as mulheres não gostam de ser tratadas dessa maneira né se você for estrangeiro não vem cantar de galo aqui não e sem falar que aqui na minha cidade por exemplo se vier um estrangeiro cantar as mulheres do bar eles apanham que cidade pequena não sei o que que tem que não pode ver gente de fora que quer surrar o outro se vier na minha cidade já sabe né estrangeiro você vai voltar pra lá falando outra língua porque a chapa vai ficar frouxa vamos ver o outro aqui e número 10 dizer a um brasileiro você não parece brasileiro oi não se a pessoa falasse pra mim que eu não pareço brasileiro eu falava é a minha descendência de francês até chacoalhava o peito assim ó eu não sei se isso ia me irritar eu falava nossa mas você não parece brasileiro porque a gente cresce aprendendo que gente de outro país é gente rica é gente educada é gente que tem dinheiro né é gente que subiu na vida então se comparar a gente com a pessoa de outro país a gente vai se sentir bem eu não sei eu sei eu me sinto se a pessoa falasse nossa mas você é pura uma europeia eu falei eu sabia é meus olhos azuis eu sou primo da xuxa eu vou no bar bebê caçacha então fubá esse não ia me irritar também sinceramente se a pessoa achasse que eu parecia uma pessoa de outro país eu ia falar tá bom obrigado né o que que parece o brasileiro né você vai no sul a pessoa tem uma cara você vai no sudeste a pessoa tem outra você vai no nordeste a pessoa tem outra você vai no mato grosso é outra no amazônia é outra quer dizer cada parte do brasil é uma cara que a pessoa tem então que cara que tem o brasileiro não tem fubá não tem a cara certa então essa é outra coisa que não ia me irritar também fubá então acabou né acabou a virgínia é isso gente espero que você tenha se divertido com este vídeo ai gente eu adorei eu adorei reagir ao vídeo da virgínia aqui lembrando que o link dela tá aqui embaixo é só vocês clicar pra vocês verem esse vídeo inteirinho dela comentando ela fazendo os comentários dela e virgínia um beijo viu adorei seu vídeo não me dê strike pelo amor de deus gente e os 6 a maioria irritaria os 6 não irritaria eu quero saber aqui dos 6 o que que irrita o que que não irrita que olha eu sou sincero para vocês quem assistiu até aqui não deixou um like já acabou de me irritar eu tô a ponto de grudar um aqui espero que vocês tenham gostado que vocês tenham se divertido aqui embaixo tem vários vídeos para vocês de uma olhada traga seu vizinho para o canal você olha para ela e fala assim viu vá visitar o canal do fubá porque se você já me irrita o dia inteiro o ano inteiro o mês inteiro se você está me irritando aqui se você não for lá visitar eu vou ficar mais irritado ainda você não sabe que eu sou capaz de um jeito que eu sou irritado ameace ela fubá faça se inscrever aqui do lado tem dois vídeos para você assistir assistam os dois muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre fubá do seu nem que você esteja irritada mas sorria que eu esteja aqui comigo tchau até o próximo vídeo